Podcast Show em Vendas com César Frazão Olá time de vendas, você que vive de vendas, que precisa vender, que é empreendedor, empresário, vendedor, vendedora, bora ganhar dinheiro com vendas. Pessoal, eu estava no dentista há alguns dias comentando com ele sobre a modernização dos consultórios odontológicos, novos equipamentos, como eram os tratamentos no passado e como são hoje, muito mais modernos, eficazes, praticamente indolores, etc, etc. Falando dos refletores, das novas cadeiras e por aí vai. Aí ele falou uma frase para mim que serve para todos nós. Ele comentou, nada adianta um consultório moderno se a campainha não tocar. Olha só, nada adianta um consultório moderno se a campainha não tocar, quer dizer, se não tiver clientes. Quantas pessoas se formam, ganham consultórios dos pais e aí alguns meses depois fecham porque não sabem vender, não tem clientes. Então pessoal, o recado aqui é o seguinte, cliente, essa palavrinha de sete letras pode deixar você rico ou pobre, cliente, 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 tá bom? Então não se esqueça disso, você pode ter bons equipamentos, um celular moderno, um notebook novo, um carro novo, mexer nas instalações da empresa, etc, etc, etc. Tudo é bom, tudo ajuda, mas nada adianta se a campainha não tocar, se o telefone não tocar, se a mensagem não vier. Então meu recado para você nesse podcast é, reflita nesse começo do ano sobre suas ações de marketing, marketing, tá? Vendedor descuida muito disso. Prospecção é importante, é importante ligar, visitar, ir atrás de clientes, mas o marketing também é importante, porque ele atrai o cliente, ele faz cair uma chuva de clientes para você. Então reveja suas ações de marketing, como está o seu posicionamento no Google, se alguém for procurar, vai te encontrar? Como andam suas redes sociais, suas propagandas, seu investimento em marketing? Muitas empresas cortam o investimento em marketing quando a situação aperta um pouquinho, e é justamente nesse momento que deveria aumentar o investimento em marketing. É quando as coisas estão difíceis, mais propaganda temos que fazer para sair logo dessa fase difícil, tá legal? Então pense nisso gente, invista em marketing. E eu finalizo esse podcast com uma frase atribuída a Henry Ford. Ele disse o seguinte, se eu perdesse tudo o que tenho e tivesse apenas um dólar para recomeçar, eu recomeçaria investindo esse um dólar em propaganda. Muito obrigado, boas vendas, sucesso aí para você e boas propagandas. Você ouviu o Show em Vendas com César Frazão.